Olá, citizens! Bem-vindos ao canal. Este é um compacto em português de Inside Star Citizen desta semana. Tem sido um ano complicado, especialmente para as empresas de desenvolvimento. Chegamos ao fim deste ano com alguns avanços. É claro que estávamos esperando muito mais para Star Citizen. Mas, convenhamos, não foi um ano tão ruim. Um dos objetivos com as novas refinarias era conseguir um espaço amplo e aberto, com a atmosfera adequada, máquinas trabalhando com muitas faíscas e fumaça, o visual de metal sendo derramado, o fogo e a fumaça subindo. Para que estas cenas sejam realistas, primeiro precisamos acrescentar o uso correto das luzes. Seu uso é muito importante para o ambiente. Embora toda a área seja coberta por fontes de luz, nem todas as partes são afetadas da mesma forma. Essas partes são tomadas pelas sombras. Elas devem se projetar corretamente para dar a um ambiente efeitos únicos. E não podemos esquecer dos efeitos sonoros contidos nesta área, sons hidráulicos conforme o maquinário trabalha, e muito mais. O aspecto final dessas áreas, acredito que conseguiram o máximo. Parece que a equipe de desenvolvimento e os artistas estão melhorando a cada novo trabalho. O que você achou das refinarias? Deixe sua opinião nos comentários. Embora este ano não tenha sido o melhor, vamos relembrar algumas coisas interessantes que vieram para o verso. O ano começou com a Cutlass Blue e Red, com o primeiro ponto de spawn móvel disponível. Seguindo um padrão de qualidade, foram implementadas as três luas de Microtech, Calliope, Clio e Euterpe, que também trouxe o novo sistema de sobrevivência para o jogo, levando em consideração os efeitos de clima, fome e sede. Inauguraram também um hotel cinco estrelas em Aberdeen, Lua de Hurston. Vocês sabem que estou falando da prisão do sistema Stanton. Uma nova nave alienígena à Sparia Proller. E um novo evento de Invictus Lunch Week, com naves capitais voando pelo verso. Mudanças na dinâmica de voo na atmosfera e no espaço, incluindo um novo sistema para torres, novos efeitos visuais de reentrada e armas de elétrons, com um novo sistema de danos e novos efeitos visuais. Continuando, tivemos também o famoso upgrade dos bartenders. Piadas à partes, novas formas de mineração na superfície, além de importantes melhorias visuais para as superfícies planetárias, que aumentam ainda mais os detalhes do jogo. Houve uma mudança significativa na interface de mineração e a forma de interagir e transportar objetos. É apenas a primeira interação, mas estão no caminho certo. As forças também foram implementadas. Agora, os jogadores verão os efeitos em seus corpos, quando fizerem manobras repentinas ou sofrerem algum acidente. Tivemos também a IAE 2950, que este ano teve lugar em New Babbage, com duas novas naves, a Mercury e a Nomad. Tivemos também o lançamento da série 100. Na 3.12, houve avanços importantes a serem considerados, e que serão a base para o futuro. Os raios tratores, as refinarias e o novo sistema de reputação e efeitos visuais para os pontos das estações. E a nova nave Talon. Enfim, a partir de quinta-feira, já está disponível a 3.12. Vamos conferir todas as novidades nos próximos vídeos. Este foi o Inside Star Citizen desta semana, que traduzimos e compactamos para você assistir. Seu like e inscrição é o que faz o canal crescer. Pense nisso se você gosta realmente do canal. Conheça o grupo da comunidade brasileira Everkrider. No Facebook, venha jogar o game sem restrições. Vejo vocês pelo universo. Grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri